bom dia aqui é do canal do agricultor tô aqui numa área que a gente plantar café e vou mostrar o que que a gente tá fazendo nesse solo para poder melhorar ele já que era um solo que foi plantado eucalipto né a gente arrancou os tocos preparou a terra e fez o suco para plantar café estamos no mês de agosto tá um pouco cedo ainda mas já estamos preparando para novembro enterrar muda no chão beleza vocês podem ver aqui essas palhas a gente plantou milho agora na safra normal e colheu e ficou as palhas aqui no chão que é bom que já dá uma matéria seca no meio da rua trouxemos umas carretas de esterco esparramos esparramos aqui essa semana bem no meio do sul o nosso agrônomo falou que aqui é preciso não tem que ter uma matéria seca no suco então a gente fez isso não acabamos ainda mas estamos fazendo beleza nessa área que vai ser aplicado calcário e giz nela inteira não vai ser só no suco que ela tá precisando e logo após plantar o café a gente vai plantar um feijão aqui no meio para ser um quebra-vento né não muito bom mas vai ser um quebra-vento e para tirar um pouco o custo do café também né café novo dá muito custo é uma área de acho que ela tem uns quatro hectares estamos somando aí umas sete mil mudas para caber aqui vou plantar com hidrogel para para muda não sofrer falta d'água né ali embaixo já é café ó lavoura nossa e eu vou plantar mais pedacinho aqui para mim porque a gente tem que ter uma fonte de renda né é essa aqui a área por inteiro vai até ali embaixo depois sobe vai até ali em cima da quatro hectares aqui uma lavourinha de café também bom então foi isso pessoal é conforme plantar o café aqui foi evoluindo eu vou trazendo vídeo para vocês vocês ficarem informados também e para ser uma fonte de pesquisa né que é a primeira vez que estou plantando café e eu vou aprender e vocês podem também tirar informações para vocês ou me passar informações porque eu não tenho muita experiência com café não mas é com sódio belezinha então tamo junto se inscreve no canal aí dá um like e bora